A Polícia Federal prende o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Ele é acusado de receber quase 40 milhões de reais em propina. Em razão de a organização criminosa estar atuando e o crime de lavagem de dinheiro ainda estar em curso, entendemos que era o momento de apresentar esse pedido de prisão preventiva. O ex-ministro Antônio Palocci deixa a sede da Polícia Federal em Curitiba para cumprir pena em casa. A maioria do Supremo valida indulto de Natal concedido por Michel Temer, mas o julgamento é interrompido por pedido de vistas. Jair Bolsonaro recebe assessor do presidente dos Estados Unidos e presta continência. O presidente da França diz que acordo do Mercosul com a União Europeia depende de posição de Jair Bolsonaro sobre o Tratado do Clima. Fornecedor de drogas para Cracolândia em São Paulo é preso e a polícia encontra arquivo com o nome de integrantes da maior facção criminosa do país. Gilberto é conhecido como Pendrive. Terreno da Prefeitura de São Paulo era usado pelo crime organizado até para prostituição infantil. Cinco suspeitos estão presos. Final da Copa Libertadores entre River Plate e Boca Rúdia será disputado na Espanha no dia 9 de dezembro. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo prendeu 35 pessoas ligadas à venda de drogas na região da Cracolândia. Com um dos criminosos foi encontrado um arquivo com os dados de todos os integrantes da maior facção do país. Em instantes, ex-ministro Antônio Palocci deixa a carceragem da Polícia Federal para cumprir pena em casa. Bolsonaro bate continência para assessor de Donald Trump. A gente volta já já. SBT Brasil Oferecimento Caixa Participe O governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, do MDB, está detido no batalhão prisional da Polícia Militar em Niterói, onde chegou no meio da tarde. A prisão foi pedida pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. Segundo as investigações, Pesão teria assumido a liderança da organização criminosa que atua no estado do Rio de Janeiro, depois da prisão do ex-governador Sérgio Cabral. Wilson Bitzel A defesa do governador Luiz Fernando Pesão disse que não vai se manifestar. Luiz Fernando Pesão é o quarto governador do estado do Rio de Janeiro preso nos últimos 20 anos. Mas esta foi a primeira vez que o chefe do governo estadual foi detido no exercício do cargo. Em Brasília, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou mais dois integrantes da equipe econômica. Na conversa com jornalistas, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou mais dois secretários do ministério. O grupo CCR e o Ministério Público de São Paulo fecharam o acordo em que foi revelado Caixa 2, pago em campanhas eleitorais no estado. O valor corrigido ultrapassa 40 milhões de reais. Os nomes dos políticos envolvidos não foram divulgados. A polícia federal prendeu 11 pessoas, entre elas o filho da governadora de Roraima, Sueli Campos, do Partido Progressista, Guilherme Campos. Eles são acusados de participar de um esquema que desviou 70 milhões de reais em contratos para fornecer alimentação aos presídios. A defesa de Guilherme Campos disse que os fatos apontados na Operação Escuridão não são verdadeiros e carecem de provas. A polícia federal prendeu hoje 21 suspeitos de tráfico internacional de drogas e, segundo a investigação, a quadrilha movimentou quase um bilhão e meio de reais em três anos. A expectativa de vida do brasileiro ao nascer chegou aos 76 anos em 2017, segundo o IBGE. A informação divulgada hoje é um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário usado no cálculo das aposentadorias. A taxa de mortalidade infantil também melhorou, comparando-se com 2016. Veja no próximo bloco, enviados especiais do SBT Brasil mostram os preparativos para a primeira cúpula do G20 na América do Sul. Final da Copa Libertadores será disputada na Espanha. E puxada pelas ações da CCR, a Bolsa de Valores de São Paulo bateu o recorde. A gente volta já já. Cinco pessoas foram presas numa operação contra o crime organizado em São Paulo. Um terreno da prefeitura controlado por agentes públicos corrompidos virou estacionamento clandestino de veículos roubados e ponto de prostituição infantil. Os médicos começaram a se apresentar para ocupar as vagas deixadas pelos policiais. De acordo com o Ministério da Saúde, dos mais de 8.300 selecionados até agora, cerca de 1.600 se apresentaram. Alguns até já desistiram. Os últimos dias, a taxa de desemprego recuou para 11,7% no trimestre encerrado em outubro, de acordo com o IBGE. Apesar dessa redução, 12 milhões e 400 mil pessoas ainda estão desocupadas hoje no Brasil. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. O inocente, preso em São Paulo, finalmente ganhou a liberdade. Ele ficou três meses atrás das grades, acusado de um crime que não cometeu. O SBT Brasil denunciou o caso no mês passado. Foi adiada a decisão sobre o indulto editado pelo presidente Michel Temer no ano passado. O julgamento foi paralisado com o pedido de vista do ministro Luiz Fux. A votação, até o momento, está 6 a 2 a favor da validade do indulto. A maioria dos ministros não concordou. O ex-ministro da Fazenda, António Palocci, deixou hoje a sede da Polícia Federal em Curitiba para cumprir pena em regime semi-aberto. O presidente da Fazenda, Emmanuel Macron, disse que o tratado de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul só sairá se o Brasil continuar apoiando o acordo climático de Paris. Ele está em Buenos Aires para a cúpula do G20, que acontece pela primeira vez na América do Sul e reúne, a partir de amanhã, as maiores economias do mundo. A reportagem é dos nossos enviados especiais, Marcelo Torres e Oswaldo Vaz. O avião que levava a chancelera alemã Angela Merkel para a cúpula na Argentina apresentou um problema técnico e retornou à Colônia, na Alemanha, onde pousou em segurança. Merkel irá embarcar ainda hoje em outro avião e participará do evento. O maior banco da Alemanha foi alvo hoje de uma operação policial que investiga lavagem de dinheiro. As ações de busca e apreensão aconteceram em seis escritórios. E a próxima edição da Copa do Nordeste começa no dia 15 de janeiro. Hoje foi realizado um evento no Recife para mostrar a força do torneio também fora dos gramados. Dois anos depois do desastre aéreo que deixou 71 mortos, a Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, abriu hoje os portões para visitantes prestarem homenagens às vítimas. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.